Você vai ver, não deve ser assim tão longe Esse lugar que esconde o que sou me encontrando Talvez até, seguindo a pé pelo horizonte Alcance o bonde, o bonde está nesse lugar Vai se sentir tão leve em paz Mas muito em breve vai querer bem mais Bem mais longe, bem mais longe Bem mais longe, bem mais longe Bem mais longe, bem mais longe Você verá, vai revelar um novo enredo Esse lugar que esconde o que sou me encontrando Que vai soar, se levantar da cama cedo Até que alcance o bonde, o bonde enfim chegar Vai ser mais livre que é capaz Mas muito em breve vai querer bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe Bem mais longe, bem mais longe Bem mais longe, bem mais longe Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais Vem mais longe, vem mais. Obrigado.